Time árabe querendo contratar Bruno Henrique. Pagamento milionário na conta do Flamengo. E Sampaoli deixa uma mensagem na coletiva. Tem pacto pelo título, tem formação de bastidor e várias outras notícias do Flamengo. Pacto entre os jogadores, diretoria, enfim. Vou passar pra vocês. Se inscreve no canal, aciona o sino. Deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais no crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo tá classificadaço pra final da Copa do Brasil. Eu sei, ontem o Flamengo não fez uma grande partida, mas também não caia nessa balela de que o Flamengo não merecia, tá na final, merecia sim, porque não é só um jogo. São dois jogos. E na partida de ida, o Flamengo se impôs e fez 2x0. Aliás, se juntar o jogo do Brasileiro contra o Grêmio, o jogo lá de Porto Alegre na ida da Copa do Brasil, e o jogo do Baracanã, o Flamengo simplesmente tem um placar de 6. 6x0 no agregado contra o Grêmio. Então não vamos cair nesse papinho furado, apesar do Grêmio ter feito uma boa partida, né? Enfim. E aí, após o apito final, mesmo com a classificação, a torcida do Flamengo lotou, o Maracanã apoiou demais o time. Mesmo com a classificação, a maioria das pessoas que estavam no Maracanã criticaram bastante a pessoa do Rodolfo Landim e também do Marcos Braz. Bom, tem uma galera perguntando, Pedrão, quando que o Flamengo enfrenta o São Paulo? Exatamente nos dias 17 de setembro e 24 de setembro. Pedrão, o Flamengo joga o primeiro jogo em casa, fora. Isso ainda vai ser definido no sorteio do mando de campo na Copa do Brasil. Ainda não tem uma data definida pra isso. Algumas pessoas dizem que vai ser sexta-feira e não sei o quê e coisa e tal. Eu não sei, tá? Não vou afirmar que amanhã porque eu não sei, não sei o horário. A CBF deve divulgar isso de forma oficial hoje, tá? E, cara, o sorteio do mando vai pesar e muito. Se o Flamengo estivesse jogando o fino da bola, Flamengo de 2019, ou então o Flamengo do Dorivaldo ano passado, ia falar, olha, mesmo o deficitinho fora é capaz do Flamengo ganhar. Agora, o São Paulo tá bem demais. O Flamengo tá mal. O Flamengo tendo resultado negativo no possível jogo de ida no Morumbi, a torcida se mobiliza, lota o estádio, é sinalizador, é uma loucura o Maracanã-cidade no Rio de Janeiro, entendeu? Então, é muito importante que o jogo da volta seja no Maracanã, assim como foi no ano passado. Vamos ver aí como é que vai se resolver. E esse intervalo também, né, de um mês, hoje é dia 17, exatamente daqui a um mês, vai ser o jogo de ida da Copa do Brasil. Esse intervalo é muito importante. Bastante importante. Pra ver se aqui no Flamengo nós colocamos as coisas nos trilhos. O Flamengo só disputa o Campeonato Brasileiro agora até a final da Copa do Brasil. Não tem outra competição pra disputar. Ao contrário do São Paulo, que ainda tem a Copa Sul-Americana, vai ter viagem pra jogar contra a LIDU na altitude, e coisa e tal, né, joga o Campeonato Brasileiro. Não tem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas o São Paulo tá num momento melhor. Mas esse um mês pode quebrar o ritmo dos caras e melhorar a situação do Flamengo. Vem data FIFA, vai ter jogo de seleção, vai ficar completamente parado o futebol brasileiro. Então o Flamengo tem tudo pra se recuperar aí, né, pra esse jogo contra o São Paulo. Então é importante, se fosse na semana que vem, ia ser terrível pro Flamengo. O Flamengo aí mergulhado na crise. Então tem um mês. Pra você ver, em 18 dias, teve soco na cara do Pedro, teve soco na cara do Varela, teve eliminação na Copa Libertadores, teve desentendimento do São Paulo com os jogadores, quase que o São Paulo sai do Flamengo, resolveu ficar. Em 18 dias aconteceu isso tudo. Então em um mês acontece um monte de coisa. Até pra pior também, mas acredito que não, os jogadores foram lá abraçar o São Paulo. Acho que essa questão vai se resolver. Ontem nós tivemos aí 60.112 pessoas presentes no Maracanã e 65 mil, quer dizer, pagantes, e 65.310 presentes. O Flamengo teve uma renda avassaladora de 8.774.612,50 reais. Tá, galera? Sobre o Varela. Muita gente preocupada com o Varela. Aliás, o Varela fez um baita jogo ontem. Foi a melhor partida. Por mais que foi um pequeno recorte, ele não jogou tanto assim, fez o melhor jogo, acredito eu, com a camisa do Flamengo. Marcou demais ali pelo lado direito o Ferreirinha. Desempenhou um bom papel dentro de campo até se lesionar. O Flamengo até soltou uma nota ontem durante a partida. O atleta Varela sofreu uma entorce no joelho direito e passará por exames na próxima quinta-feira. O Bruno Villafranca, do S1 Live, e alguns outros colegas também publicaram que existe a possibilidade dele ter tido uma lesão ligamentar no joelho. Aí se foi mirisco, colateral mundial, anterior crisado, não sou médico, mas acredito que não, até porque ele sai caminhando ali, enfim. Pode ser uma pequena entorça, assim como teve o BH em duas semanas, ele voltou. Vamos torcer para que seja o menor dos males, porque, gente, quanto mais jogadores nós estivermos disponíveis contra o São Paulo, melhor. Porque o Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito essa final, porque senão vai ser um ano completamente fracassado do Flamengo, sem um título conquistado. E o São Paulo vai vir para cima porque o São Paulo não conquista um título relevante desde 2012, quando vence a Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior está do outro lado, depois do Flamengo não ter renovado o contrato com ele. Então, afinal, de muitos componentes. Temporada fracassada do Flamengo, o Flamengo tem que dar uma resposta. Olha, vai ser uma loucura essas duas finais, dia 17 e dia 24. O Varela, através do seu Instagram, publicou uma mensagem, ele ficou assistindo a partida do vestiário, então ele não foi embora, ele contou que, claro, não pode ir embora, até porque ele pode ser sorteado para um possível exame antidope. Ele ficou lá de dentro do vestiário, acompanhando o jogo e postou uma mensagem através das suas redes sociais, marcando o Flamengo, escrevendo, Lo más importante siempre es el equipo. Cara, gostei demais da postura do Varela. O Varela ganhou muitos pontos comigo, gente. De verdade, jogou todo quebrado, dá para ver o olho roxo, o nariz meio torto ali. Ele jogou, sabe, raça uruguaia mesmo que o Varela demonstrou. Então, tomara, quem sabe pode ser até uma virada de página para ele no Flamengo, né? Se reerguer no Flamengo, né? Porque até hoje ele não mostrou que veio, mas esse jogo aí, cara, pode ser um divisor de águas, eu vou torcer para isso. O Papa, meu querido amigo Gabriel, apurou que no vestiário do Flamengo, após a classificação, houve uma grande comoção, uma grande união. Após a classificação, o elenco do Flamengo se reuniu no vestiário, demonstrou união, a diretoria do clube estava presente, o Marcos Braz, o Bruno Spindle, eu não sei se o Landin estava, além disso, os jogadores abraçaram e dialogaram bastante com o Sampaoli. De repente, até hoje, né? A Flá TV deve disponibilizar no seu canal algumas imagens dos bastidores do Flamengo e que isso siga, né, gente? Chega disso, de briga, de soco, de, sabe, de intriguinhas, e a gente nunca pode ir pelo lado, a imprensa está criando crise, não estava criando crise, de fato estava acontecendo algo estranho no Flamengo, e está aí, mas tomara que seja um divisor de águas, isso mude, o Flamengo tem que se recuperar também no Campeonato Brasileiro, tem uma partida contra o Curitiba fora de casa, não vai ser mole, ah, é o Coxa, está lutando contra o rebaixamento, o Flamengo tem que ir lá, tem que vencer, e, cara, tem que dar a volta por cima, a começar pelo Campeonato Brasileiro, o título está distante, mas tem que aprimorar a equipe do Brasileiro para chegar bem, e se manter lá nas posições da Libertadores, quem sabe, um erro louco do Botafogo, mas muito difícil, mas jogar bem no Brasileiro para poder ir bem na Copa do Brasil. E aí, o que eu achei interessante do que o Sampaoli falou, o Patrick Cohen, que sempre, sempre, sempre faz perguntas maravilhosas na entrevista coletiva, ele que, acho que ele trabalha lá no canal do Deco, não sei se ele está com o Deco ainda, ele perguntou para o Sampaoli qual a expectativa do Flamengo para a final da Copa do Brasil, como o time vai chegar e coisa e tal, e o Sampaoli respondeu, olha, em um mês, não com essas palavras, mas em um mês, acontece muita coisa, inclusive, eu posso nem estar aqui, ele usou essas palavras, não tem como ficar na expectativa do que vai acontecer daqui a um mês, ainda mais aqui, que um mês parece ser um ano, é, parece mesmo Sampaoli, eu nem posso estar mais aqui, porém, temos que nos preparar para jogar contra um time que não tem só bons jogadores, mas também, um bom treinador, elogiando o técnico, o ex-técnico do Flamengo, o Dorival Júnior Sampaoli, mas acho que o Sampaoli vai seguir até lá, independente dos resultados no brasileiro, ele vai seguir até lá, acho que para esse ano, dificilmente o Flamengo deve trocar de técnico, a não ser, o Flamengo não vença a final da Copa do Brasil, vai lembrar que a Copa do Brasil termina no dia 24 de setembro, ainda vai ter alguns jogos do brasileiro, vários jogos do brasileiro a partir dali, quem sabe aí o Flamengo, e outra, tem um jogo muito importante também, pela distância, se esvazia um pouco essa expectativa, mas no dia 2 de setembro, o Flamengo pega o Botafogo lá no Newton Santos, então tem esse confronto importante também, há um pouco mais de duas semanas, da final da Copa do Brasil, tem essa situação também, então tem muita coisa para acontecer até lá, tá gente, não tem favor, São Paulo é favorito, cara, tem muita coisa para acontecer, São Paulo joga sul-americano, como eu disse, enfim, e cara, eu não gostei ontem, quando, não toda a torcida do Flamengo, mas, quando parte da torcida do Flamengo ensaiou um grito de burro ao São Paulo, tudo bem, o torcedor está lá, pagou o ingresso, pode chamar de burro, mas, alguns torcedores do Flamengo chamaram o São Paulo de burro porque ele tirou o Gabriel e não é burrice, o Gabriel não faz um bom jogo, gente, há muito tempo, se eu não me engano, o último jogo bom, razoável do Gabriel, foi contra o Atlético Paranaense, fora de casa, um torcedor do Atlético, joga um brownie nele, ele come o brownie e a partir dali, meu irmão, ele fica louco no jogo, participa, briga e coisa e tal, foi o último, se eu não me engano, depois ele não vem jogando bem, ele não faz uma boa temporada e se demole, ele vai perder a posição, olha o que eu estou falando para vocês, o Everton Ribeiro parece que já perdeu, aliás, o Ayrton Lucas parece que já perdeu para o Felipe Luiz, o que eu acho até complicado porque o Felipe não aguenta jogar todas as partidas, tá? Galera, é o seguinte, ontem após o jogo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, deu uma entrevista à imprensa, respondeu acho que só uma pergunta em relação à punição, vai ter punição, Braz, ao Gerson, ao Varela e coisa e tal, o Braz respondeu, a minha posição é a posição dos jogadores, é evidente que isso não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, um treino bem acirrado, por enquanto, não vai ter punição, por enquanto, a gente vai comemorar a classificação, não vai ter punição, tá gente, não vai rolar, acho que não sequer vai ter multa nesse caso, entendeu? Eles realmente internamente tratam isso como um caso diferente, os caras brigaram ali durante o treino e coisa e tal, coisa de treino, eu não penso dessa forma, acho que eles precisam ser mais disciplinadores com esse time do Flamengo, justamente para não estourar problema lá na frente, mas já que optou por isso, enfim, vamos ver no que vai dar, isso é de um pizza, a realidade é que a situação de um pizza, e vai seguir assim, tá? O Derrascaeta deu uma entrevista ontem no pós-jogo também, que a gente vai repercutir aqui agora, ele falou, a gente quer conquistar alguma coisa esse ano, estamos em mais uma final, hoje era muito importante, todo mundo está focado e unido pela vitória, um momento difícil, a gente sabe que quando ganha, o assunto é Flamengo, quando perde, o assunto é Flamengo, sempre vira tudo em torno dessa grande instituição, não só aqui no Rio, mas no mundo inteiro, mas a gente sai fortalecido, já resolvemos o que tem acontecido, o importante é que fazemos o que tinha que ser feito, que era chegar e ganhar o jogo, ok, arrasca, mas precisam ganhar essa final, porque se o Flamengo não ganha essa final, é uma temporada que o Flamengo simplesmente perdeu sete títulos, é isso que vai acabar acontecendo, perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial, perdeu a Recopa, perdeu o Carioca, o Brasileiro praticamente perdeu, a Libertadores está eliminado, e a última que sobra é a Copa do Brasil, então um ano que poderia ser de grandes alegrias, nossa, o Flamengo está dentro de sete competições, o Flamengo vai disputar tudo, o Flamengo vai ganhar muitos títulos, perdeu exatamente todos, fracasso returbante até esse momento, e eu torço muito para que o Flamengo vença essa Copa do Brasil, por conta disso, aliás, o Gerson, o Mauro César até brincou com ele aqui no Twitter, botou a foto de um sparring, lá no Twitter, dizendo que o Gerson jogou bem, o Flamengo já pode instalar um desses no CT, aquele boneco que o boxeador vai ficar batendo, mas realmente o Gerson no primeiro tempo eu achei, ele não foi tão bem, mas no segundo eu acho que ele entregou muito, sobretudo sem a posse da bola, é isso que eu reparo no Gerson, com a bola a gente sabe que ele tem qualidade, ele botou uma bola na cabeça do Bruno Henrique, se faz 1x0 ali já teria acabado, o jogo mais sem a bola que a gente observa, agora, o que me irrita no futebol do Gerson, é a questão dele proteger, ficar protegendo, e aí o cara encosta nele, ele cai no chão, não é nada a maioria das vezes, o árbitro manda o jogo seguir, ele fica lá caído, e o time adversário cria uma chance de perigo, aconteceu no segundo tempo na partida contra o Grêmio, aconteceu nessa temporada contra o New Blances, o New Blances fez o gol dessa forma, então ele tem que estar atento, a esse tipo de coisa, para que ele não caia nesse tipo de coisa, mas gente, não tem como dizer, ele foi muito criticado essa semana, eu mesmo critiquei, continuo achando que o Rossi tem que ganhar oportunidade, não significa que ele vai barrar o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha ontem fez uma boa partida, pegou um chute a queimar roupa do Soares, pegou um chute do Bitello, enfim, fez o papel dele de goleiro, e o que também é preocupante, para nós rubro-negros, porque se o goleiro sai com uma boa nota, significa que o time sofreu defensivamente, tudo bem, o Grêmio ia pressionar, mesmo fora de casa, coisa e tal, mas o Flamengo tem que abrir o olho, para essa situação aí, de ficar tomando finalização, não é de hoje, o Flamengo toma muitas finalizações, aliás, cede muito espaço, para o adversário cruzar bolas na área do Flamengo, Eric Pulgar também fez uma partida muito boa, gostei do jogo dele, errou alguns lances, está pegando ritmo ainda, vai recuperar o ritmo de jogo, a gente já vai entrar na questão do Bruno Henrique, peço a paciência de todos vocês, mas quero comentar sobre o Eric Pulgar, para mim fez um bom jogo, o Luiz Araújo mais uma vez, entrou muito bem na partida de ontem, acho até que o Gabriol tem que abrir o olho, o próprio São Paulo elogiou, o Luiz Araújo na coletiva, olha só, hoje eu tive dúvida se começaria com o Luiz Araújo, ele está no nível superlativo, no nível muito bom, que ele quer dizer, enfim, na língua dele o espanhol, então, abre teu olho, hein Gabriel, de repente o São Paulo pode mudar o esquema, e botar o Luiz Araújo, de titular, porque de fato, ele fez um bom jogo, tá, bom, com essa classificação na Copa do Brasil, o Flamengo em bolsa aí, meus amigos, praticamente, quase 50 milhões de reais, na verdade, para ser bem preciso, 48 milhões e 700 mil reais, pingam, na conta do Flamengo, muito importante, o objetivo do Flamengo era chegar, pelo menos, a semifinal, o Flamengo chegou ainda mais longe, chegou mais uma vez, a final da competição, se tornou mais importante ainda, com a eliminação do Flamengo na Libertadores, o Flamengo vencendo, a Copa do Brasil, melhora ainda mais, a situação, meio que dá uma compensada, lá na perca da Libertadores, porque o Flamengo sendo campeão, o Flamengo ganha 70 milhões de reais, o Flamengo sendo vice-campeão, embolsa 30 milhões de reais, mas gente, sem pensar, nem pensar nessa história de vice-campeonato, porque o Flamengo tem que entrar, para ser campeão, o Flamengo precisa ser o campeão, da Copa do Brasil, para salvar a temporada, não só financeiramente, mas desportivamente, até agora, o Flamengo já tem 48 milhões garantidos, pela vaga, na final, podendo chegar a 70, caso vença, e aí, o que acontece é o seguinte, segundo informações aqui, do coluna do Flamengo, o Al-Rilá, na verdade, foi uma informação transmitida, na transmissão do Prime Video, não sei quem foi o repórter jornalista que deu, mas foi na transmissão do Prime Video, o coluna publica aqui, dá os créditos ao Prime Video, quem estava narrando, era o grandíssimo Romulo Mendonça, como sempre, narra muito bem, brincou até, entre tapas e beijos, quando os jogadores foram lá, abraçar o São Paulo, ele sendo bacana, e deram a seguinte informação, o Al-Rilá, o time de Neymar e Michael, Israel demonstra interesse em Bruno Henrique, a ideia do Clube Saudita, é ter o atacante, ao final da temporada brasileira, bom, o Flamengo, no entanto, já pensa em renovação contratual, o Flamengo deve, aliás, renovar o contrato do Bruno Henrique, quem é o técnico do Al-Rilá, é o Jorge Jesus, evidente que ele conhece o jogador, sabe que é um bom jogador, sabe que pode agregar, o time dele, mas o Flamengo tem que correr, tem que renovar logo, com o Bruno Henrique, não sei como vai ser a situação, do Ribeiro, do Davi Luiz, acho que não deva renovar, o BH, eu tenho certeza, que tem que renovar, e torcer para o BH, é negar também, porque o salário que eles, lá os caras tem dinheiro, é a pampa, o salário que eles vão oferecer lá, vai ser gigantesco, tem essa questão, também, mas acho que, ele acaba continuando, no Flamengo, está 33 anos ainda, né, querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações brunegras,